Deixa eu ver, tem um curtinho aqui ó, será que aquela mulher era desgraça? Vamos ver. Olá Ana, eu sou a fulana e hoje vou te contar mais um dos meus relatos. Não é um relato longo, mas ele me causou um grande medo e as demais pessoas que presenciaram também. Não vou citar nomes, ok. Era de madrugada e eu já estava dormindo com a minha mãe, eu tinha por volta de 3 ou 4 anos de idade. De repente ouvimos alguém bater na porta, pois nessa época nossa casa não tinha um muro e nem um portão de ferro para proteger. Só tinha a porta que fechava a casa. Então quando minha mãe ouviu as batidas, ela foi olhar quem era pelo buraco da fechadura da porta. E ela viu uma mulher com uma silhueta enorme, alta, era isso? Enquanto eu já estava deitada na minha cama, me tremendo de medo, minha mãe perguntou quem era. E a mulher disse que era a mãe da minha mãe. O que era impossível, já que ela tinha morrido há um bom tempo. Contei isso no outro relato sobre como ela morreu. Bom, então minha mãe ficou bem assustada e perguntou o que ela queria ali. E a mesma respondeu, quero um isqueiro. Então minha mãe disse que só tinha uma caixa de fósforos e foi pegar. Quando ela pegou, a mulher colocou a mão embaixo da fresta da porta. Embaixo assim, no vão da porta, embaixo. E aí minha mãe ficou mais horrorizada ainda. Pois a mão dessa mulher era enorme. Os dedos eram secos, sabe? Bem magro e longos. As unhas eram grandes e sujas. Minha mãe jogou o fósforo na mão dela, de maneira eufórica. E então a mulher debochou da minha mãe, dizendo. Mulher, eu sou mais rica que você. E depois... E aí depois disso ela foi embora. Mulher, eu sou mais rica que você. Será que ela debochou porque ela só tinha fósforo e não tinha isqueiro? No outro dia, a vizinha que já era idosa e que fica na varanda olhando as coisas de madrugada, falou a minha mãe que tinha visto uma mulher enorme, com um vestido longo, rodado e carregando uma trouxa nas mãos. E assim a vizinha finalizou a conversa. De madrugada, viu? Foi essa mulher que bateu lá. Então, eles falam também da desgraça que fica carregando. É uma trouxa de não sei do que. Nas costas aí. Então, era uma mulher muito alta, acredito. Bem magra. Com vestido longo, rodado. Aí, não sei. Será que era desgraça ou era só alguém andando aí pela rua? Meio maltrapilha e, sei lá, com uma característica... Com características peculiares. Vai saber. Deixa eu ver aqui.